João capítulo 14, versículo 16 diz assim E eu rogarei ao Pai E Ele vos dará outro Consolador Para que fique convosco para, para Oh, aleluia, o Espírito da Verdade Que o mundo não pode receber Porque não vê nem o conhece Mas vós o conheceis Porque habita convosco E está em vós Aleluia Isso daqui é a causa De nós não termos existido de tudo Isso daqui é a causa de nós não termos abandonado tudo A Bíblia diz que Ele habita No meio de nós E Ele está conosco para sempre Ele que valece com o Espírito Santo É por isso que você não abandonou tudo no momento de crise É por isso que você não deixou tudo no momento de desespero É por isso que você não olhou para trás e não pensou em voltar No momento que você falou agora não vai Agora deu errado É por isso que você não abandonou Porque o Espírito Santo estava o tempo todo do teu lado Oh, aleluia Ele é quem intercede ao Pai por nós Oh, aleluia, Ele é quem convence a igreja Do pecado, da justiça e do juízo Ele é quem fica do nosso lado intercedendo Quando a gente não consegue orar Quando a gente, você já teve um momento desse que dobra os joelhos e não conseguia orar Só chorava O Espírito Santo estava do teu lado Traduzindo a tua oração para Deus É por isso que você não parou Não pensa que foi pela força do teu braço Não pensa que você fez por merecer Não, foi pela graça e misericórdia do Espírito Santo de Deus Oh, aleluia É por isso que tua casa ainda está de pé É por isso que teu ministério ainda está de pé É por isso que teu casamento ainda está de pé Porque o Espírito Santo está com você todos os dias Você pode levantar a tua mãe e dizer obrigado, Espírito Santo de Deus Oh, obrigado, Espírito Santo de Deus Sabe por quê? Mesmo sem forças, você ainda não trouxe Sabe por quê? Sabe por quê? Mesmo chorando, o sorriso estampou Sabe por quê? Te machucaram, mas você perdoou Sabe por quê? Sabe por quê? Quis tudo abandonar, mas não abandonou É que eu te sustento Eu não te deixo Eu te convenço Pra você não se perder E quando você chora Vou recolhendo Todas as lágrimas Pra interceder Ao Pai Desabafo É bem nessa hora Que controlavelmente vai querer chorar Mas vai se lembrar Ainda existe alguém que pode me escutar E eu vou estar lá Te consolando Te consolando Te convidando Para o encontro Enxugando Todo o pranto Filho, entenda Quem está falando É o Espírito Santo Estou te consolando Te convidando Para o encontro Enxugando O teu pranto Filho, entenda Quem está falando Aqui É o Espírito Santo Eu te sustento Eu não te deixo Eu te convenço Pra você não se perder E quando você chora Vou recolhendo Todas as suas lágrimas Pra interceder Ao Pai Por favor Eu intercedo Por você Melhor a mim Espírito Santo Traz avivamento Espírito Santo Envolve o seu povo Espírito Santo Batizando com fogo Espírito Santo É o melhor amigo Quem deseja, quem deseja É o melhor amigo Espírito Santo Espírito Santo Traz avivamento Espírito Santo Envolve o seu povo Espírito Santo Batizando com fogo Uma cor Uma cor Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias uma coisa Uma coisa vou pedir Diga é aqui É aqui que eu me sinto É aqui que eu me sinto É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto Não há Eu tenho fogo cerrado em meu pé Que não me dá de cheiro Eu não Eu tenho fogo cerrado em meu pé Que não me dá Eu não vou parar Eu não vou parar Gastarei minha vida Oh meu Deus Eu não vou Eu não vou Mas eu gastarei minha vida Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Então deixa, deixa queimar, deixa queimar Deixa que, não deixa Fago, fago, fago Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Então deixa, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Melhor amigo, Espírito Santo Traz avivamento, Espírito Santo Envolve o céu, levanta a sua mão Levanta a sua mão mais alto que você puder E comece a chamar por ele, vai É o melhor amigo Espírito Santo, seja bem-vindo Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus Essa igreja é tua, o altar é teu Seja bem-vindo Levanta a mão e diga É o melhor amigo Espírito Santo, traz avivamento Envolve agora o teu povo Espírito Santo, batizando o teu povo Melhor, é o melhor amigo Traz avivamento Envolve o seu povo Você reconhece que sem o Espírito Santo de Deus você não estaria aqui Você consegue reconhecer Que sem o Espírito Santo você não estaria aqui Obrigado 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 Espírito Santo Obrigado Espírito Santo Você pode aplaudir Eu vou louvar com vocês essa canção A que vai ser lançada sexta-feira Primeira vez que eu canto E Deus tem falado muito comigo Pra você ter noção Eu comecei a escrever ela um ano atrás Quanto tempo? Muito, gente E eu não conseguia terminar ela Até que Deus me fez viver algo Eu fiquei tão triste Tão triste Eu fiquei tão Desacreditada Sabe de algumas coisas Aí através desse momento O Senhor me inspirou Pra terminar de compor a canção E Deus faz exatamente isso Na vida da gente Você sabia? A gente pede pra ser usado por Deus E aí Deus começa a abrir algumas feridas na gente Aí a gente fala Por que Deus? Aí Deus está dizendo Por que mais pra frente Alguém vai passar pela mesma coisa que você está passando E você precisa ter sabedoria e experiência pra contar Aí o Senhor está falando Quando alguém passar pela mesma coisa que você passou Aí você vai entender de fato a dor de alguém Porque só entende Quem já passou na pele E você não vai apontar o dedo pra criticar Você vai ajudar Você vai falar Conta comigo Porque eu sei como é passar por isso Conta comigo Porque eu sei como é sofrer por isso Conta comigo Porque eu senti na pele Eu sei como dói O Senhor está a ti Dando experiência Oh, aleluia Não reclame Quando você passar por um momento de dor Não reclame É Deus É Deus É Deus te preparando Pra edificar a vida de alguém E o Senhor me deu inspiração Pra terminar essa canção Talvez você está aqui Você fala assim Valesca Deus começou algo na minha vida Mas sabe aqueles momentos Que parece que Deus dá uma pausa Você fala assim Deus vai ficar aqui? Você já teve alguns momentos assim? De algo que começou Você falou Agora vai E aí de repente parece que não vai mais Aí Deus está dizendo Deus está dizendo dessa forma assim Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra A sua palavra A sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve Não haverá Aleluia Ele vai cumprir tudinho Ele vai cumprir tudo Vê se não é assim O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo Você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar Assim ó É distante da minha realidade Preciso rabiscar Cinco horas da manhã Sabe o que aconteceu? Ouvir A voz De Deus pra dar Dentro do meu quarto Eu ouvi Dizendo Filha Espere um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levanta a cabeça E volta a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel Pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os seus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Abre os ouvidos pra ouvir isso aqui O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Vê se não é assim Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Vem comigo Que não falha Não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois ele vela Por sua Já prepara o coração Pra ver Deus completar Essa linda obra Que ele começou Na sua E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar É no seu tempo e na sua Quem vem comigo Ele tudo cumprirá Passe os seus e passe a terra Sua palavra não vai Porque valesca Porque mais fiel que ele Nunca ouve Nunca ouve Quem começou É no seu tempo e na sua hora Aleluia Você está pensando Que Deus é menino Você está pensando Que Deus vai brincar Com os teus sonhos Você está pensando Que Deus vai Fazer nascer Dentro de você Uma vontade Vai te deixar No meio do caminho Oh, aleluia Valesca, eu tenho um parente Que começou a vir um dia na igreja Veio outro dia Mas ele parou Quem começou a boa É fiel pra terminar Ai, quem sabe você fala assim Valesca Eu tenho um desejo de cantar na igreja Eu cantei um dia Ensaiei um dia Ensaiei dois Mas algo Mas algo dentro de mim Me deixou triste A minha voz não é bonita Ou sei lá As pessoas não gostam muito da minha voz Mas eu comecei até a cantar Quem começou a boa É fiel pra terminar É fiel pra terminar Não vai voltar vazia Não vai voltar vazia Não vai voltar vazia Você vai ver Nos mínimos detalhes O cumprimento da promessa de Deus Quem começou a boa É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que Ele Nunca ouve Não haverá Você pode aplaudir Ele vai te fazer florescer Não importa se você se encontra numa terra seca Ele é água Ele vai regar A tua raiz E vai ter crescimento Cortar a árvore cheia de vida E os frutos que ela produzia E chega alguém Acabou a história Meu Deus, sempre tem alguém pra falar alguma coisa Mas ainda bem E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz, só estou Mas Deus diz, tem vida aí Por que a árvore que a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas O cheiro das águas E se caso envelheceu Ou ter a sua raiz Ou ter a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou saber o que Deus diz Ainda há esperança A alegria A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a negar Vai ser tão lindo O texto Aleluia Que você irá contar Eu fui um Mas ainda bem Que a resposta vem do céu A última palavra Que é interter Aleluia, aleluia Alguém diz, só estou Mas Deus diz, tem vida Eu vou receber Só um som agora De restituição Ainda há esperança Para a árvore mortada Novamente crescer Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ouça a voz de Deus De Deus Ainda há esperança A alegria vai Em nome de Jesus E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar Vai ser tão lindo Nós e toda a minha família Hoje todos nós Servimos com alegria Toda a minha família Eu me lembrava da promessa Dessa promessa Dessa promessa Essa promessa Dessa promessa Ouça o seu tronco morreu Eu fui o mar Eu fui o mar Eu fui o mar Vou recortar Mas é o cheiro das águas Vi meu ministério Deus levanta Eu fui o mar Eu fui o mar Eu fui o mar Por e cortada Mas é o cheiro das águas Vim, minha família, Deus Aleluia Oh, aleluia Salva Se é pra Jesus, aplaude mais de forma